ligaram na minha casa um cara que foi um técnico meu em Guarulhos ó, a gente tá com uma escola particular aqui no Tatuapé e tal você não quer vir aqui fazer um teste? aí eu falei ué, vou né minha mãe falou, vamos vou ganhar a bolsa de estudo vamos né aí chega eu na escola com roupa de basquete, crente que eu ia jogar basquete crente eu tinha certeza aí o cara falou assim, ó então só que o teste é pra futebol mas eu já tava lá aí eu falei assim, não, não, não mas eu não sei jogar futebol, eu jogo basquete aí o cara, não a gente me chamou pra jogar futebol tal você não quer tentar pelo menos tenta aí, que não sei o que tal, mas que número que você calça? eu falei, ó, eu calço 44 não tem chuteira com 12 anos eu ia perguntar depois, ó depois, eu não vou nem perguntar mais já passou de 50 então, né 12 anos 12 anos eu calço 44 aí o cara pô, não tem chuteira pra você aí eu falei assim, então eu não vou fazer o teste, né tchau aí o cara, não faz com o tênis de basquete mesmo caramba cara, passei passei no teste você acredita? passei no teste sem querer jogar sem gostar de jogar agora eu vou falar o nome que você vai ler que você conhece é corintia, você vai saber sabe quem tava no teste comigo? o Malco Felipe vai falar que ele não passou, é claro, né não, lógico que não você é louco o Malco já tava na escola há muito tempo o Malco é craque o Malco é ídolo é, o Malco é ídolo aí o Malco tava no teste também e tal fiz teste todos esses moleques passei no teste aí passei no teste tudo mais e a minha mãe olhou pra mim e falou assim mas você quer jogar futebol? eu falei, mãe, eu não quero e o cara não, que a gente vai arrumar um clube pra ele jogar e que não sei o que eu falei, mãe, obrigada não quero aí minha mãe falou ele não quer e que não sei o que quando for basquete você chama ele aí no outro ano a mesma escola me ligou pra jogar basquete aí quase me empurraram pro futebol cara mas aí foi basquete mesmo no ano seguinte foi, aí no ano seguinte foi basquete mesmo é, ufa que bom mas já rendeu uma bela história então já viu lá o Malco que você falou e passou no teste ainda que é o mais engraçado então você deve dar mesmo que você não curta muito deve se sair bem na peladinha então de final de semana se jogar pode falar você vai fazer um tempo que eu não sei o que é jogar um futebol na atualidade fora os atletas profissionais todos nós fazem um tempo mas me põe na zaga ali que a perna de alguém eu quebro pode deixar é isso que eu já ia falar já Wesley Lopes comentou aqui podia fazer dupla de zaga com Gil no campo ia ser só gol de cabeça aí não tem nem jeito não tem nem graça ixi manda no segundo palco e pai aí você ia fazer igual o Jemerson ontem ia meter dois gols por jogo mesmo sem o primeiro não ia ter nem graça aqui tem um bando de louco louco por ti em Corinthians aqueles que acham que é bom eu vivo por ti em Corinthians